Sempre em clima de festa, a FM 93 aquece o carnaval, com 100 horas de música pra agitar a galera, sem intervalo comercial. Começa meio-dia da sexta-feira e só termina às 5 horas da manhã da quarta-feira de cinzas. Muita música pra você dançar sem parar. Curta essa animação com a gente. Patrocínio Água Ouro Azul, uma mina de saúde com você no carnaval 2012. Descomplique sua vida on e sua vida off e bite 4011-5000. Realização FM 93. Realização FM 93.